Eu já tenho aqui ó gente, eu vou fazer uma fuga com isso aqui ó, com essas quatro pelas. A gente procurou separar tudo colorido, sabe? Porque acho que a gente tem que entender um pouco de que tá colorido no verão. E a gente tem um pouco de resistência, então vamos mostrar tudo colorido pra vocês como fica legal. Eu comecei com esse meu vestido hoje. Olha que lindo. Eu peguei tudo calça colorida. Porta maravilhosa. E olha só que coisa mais querida. Esse aqui é um twin set, olha que lindo. Olha que linda estamos. Não, que lindo dá até pra usar só a parte de cima. Exatamente. Isso não é conjunto, é separado, então vocês podem pegar só a regativa. Claro. Vamos pegar o kimono só, mas a gente montou aqui pra vocês verem como fica lindo. Né? Eu acho que é uma visão de hábito né, Karen? Com certeza. Essa aqui que eu tô apaixando. Essa calça eu sou assim ó, perdidamente apaixonada por ela. Eu usei ela num programa do Fashion TV. É lindo. Não, esse tom de azul, né? Maravilhoso. E a gente pegou uma camisetinha, olha que amor essa camiseta aí e a manguinha ela tem uma... É uma tule, né? Olha que graça, gente. Dá uma transparente, ó. Isso aqui fica uma graça aí, olha com essa calça. É. Eu não acho que tu tá colorida, mas é uma cor bem legal. Aqui é outra cor que tu chama. É que ela quer fazer uma tentação pra pessoa. A gente pegou com essa blusinha, que é uma t-shirt bem básica, gente. Porque a calça, se você gostaria, é uma pantalona mais arrumada, vamos dizer assim, a maioria pensa que é. Mas eu ponho uma t-shirt assim, olha aqui. É, olha pra gente que desconstrói ela com acessório. Exatamente. E quando quer deixar mais elegante, põe um blazer e vai ficar super bacana. Essa cor... É um goiaba, né? Maravilhoso. Achei ele lindo também. Essa aqui é pra aquela que não quer uma cor tão merda. Exatamente. Mas que é uma cor, né? Olha que amor essa lindinha. Olha que linda. Olha aqui. E é o tipo da calça que vai do tênis aos pontos altos. Eu acho. Transita em tudo, né? Todas elas, eu acho que transita muito bem. Todas? Com tênis e com salto alto, ou com uma salto anabela. Eu acho que são super usadas. E o tecido das calças, gente, isso é muito bom. É bem alfaiataria, assim, um tecido legal que vocês podem botar arrumada. É que linda. Olha que linda, gente. Ai, com esse bolso, esse pescoço. Olha que linda. Olha que linda, maravilhosa. A gente pegou com essa bem colorida. Olha que linda. 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 Acho maravilhoso. Lindo mesmo. Que linda. Agora essa aqui que eu acho uma graça. Tá linda também. Olha que amor. O tecido, o toque. É um veganete. Maravilhoso. Peguei com essa camiseta. Jeans aqui, que é imitando jeans, a Mária imitando jeans. Acho um amor nesses três. Um amor. Bem tropical. É. E olha que roupa mais querida. É um amor. Esse aqui com tecido. Não, e a calça, o tecido é bem geladinho. Então, ele é... Uma delícia. Uma delícia de usar. Olha aqui essa aqui, que bem estampagosa. Olha que lindo. Ah, essa aqui. Tu tá escondendo na manga? Estou escondendo na manga. Olha aqui, gente. Até com essa camisa que eu tô... É, mas... Bom, essa aí não tem que ter que ver. Vai com várias cores. A gente pegou esse lilás, que tem um pouco aqui, ó. Agora a outra aqui. A gente... Eu não sei que vai amar. Ah, não. Adoro sair vestida de onça. Olha aqui. Olha aqui, gente. Agora, aquela estampa, ela ganhou o meu coração. Maravilhosa essa estampa. Que é uma coisa assim, meio psicodélica, né? Ah, é lindo. Ah, eu achei tão gostoso dessa aqui. Que eu tenho certeza. Tá linda. Eu amei essa estampa. Olha o tecido. E esse twin set, gente, nós temos também no lilás, que é lindo. E em preto. Que é uma graça. E tem só o casaco separado também, né? Não tem um... Então, assim, ó, gente. Muitos motivos pra vir aqui na Iber. Pra quem ainda não veio na Loja Nova, não conhece a Loja Nova, não sabe o que tá perdendo. Ah, é verdade. Tem que vir aqui na Cristóvão Colombo, quase esquina com a D. Pedro. Tem estacionamento. Todo conforto pra vocês. Uma loja muito maior e com muito mais opções. E a gente quer todo mundo aqui. Ah, e a gente não sente nem um pouco saudade da loja. Nem um pouco, né? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau.